A coordenadora estadual do programa Justiça Presente, Vânia Vicente, apresentou os detalhes do novo projeto de justiça restaurativa que deve ser implantado no TJ de Alagoas com foco na redução da população carcerária. Se trata de um projeto denominado Projeto Justiça Restaurativa, que se falta para o fortalecimento de práticas restaurativas dentro dos tribunais de justiça, fomentando com isso a resolução pacífica de conflitos e buscando incidir também na redução da superpopulação carcerária. Juízes integrantes do Nupemec, da Esmal, além do presidente Tutimé Zairan e do desembargador supervisor do grupo de monitoramento e fiscalização, Celírio Adamastor, concordaram em aderir à iniciativa que vai ampliar as práticas restaurativas já desenvolvidas no Estado. Para iniciar o trabalho, o tribunal vai destinar quatro pessoas para compor a equipe e determinar um espaço físico onde funcionará o projeto. A gente vai ampliar, a gente não vai sair do nada, não, a gente não vai sair do zero, não. Já tem local, já tem pessoas envolvidas. Existe um trabalho de justiça restaurativa com pessoas com formação na área. Mas essa reunião ajuda a gente a poder, com essa reunião com o CNJ, nos obriga a ampliar o projeto, o que é um interesse nosso. Já respondemos sim ao CNJ e vamos nos engajar nisto. Nós vamos, se possível, continuar com o foco, porque nós não podemos dispersar as nossas poucas forças, continuar com o foco na violência doméstica, consolidar esse foco e, se possível, ampliar.